Olá, Cassiano me tem cua pelo Compom da Tese toda sexta-feira. Nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento o que é o vídeo mais relevante durante a semana, em geral já coberto pelos shorts e reels, mas aqui dá um pouco mais de espaço para falar. Lembrando sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente tem o link para as matérias, para quem quiser aprofundar um pouco mais e ir mais a fundo, entender exatamente do que eu estou falando, algumas coisas aqui não são as mais claras. E também, o link é importante porque eu comento aqui podcast no final e os podcasts acabam precisando do link, senão vocês não conseguem acessar, não é bem assim. É sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente tem, tivemos aí vários pontos relevantes com relação à economia global e brasileira, a gente teve a taxa de desemprego aqui no Brasil caindo para 6,9%, menor patamar do período desde 2014, então bem positivo aí, o mercado de trabalho brasileiro é robusto, e isso daí vem sem o acompanhamento ali de uma inflação desandando, galopante, nem nada disso, a gente tem algum nível de uptick, de elevação na inflação, muito mais causado pela questão do desastre no Rio Grande do Sul e pelo dólar, que tem aí vários motivos, um deles o governo fazendo bravata e pouco tempo atrás, certo? Então criando aí uma impressão de que não ia cumprir arcabouço fiscal, e por aí vai, a gente tem visto uma mudança nessa questão. Como falado anteriormente, a gente deve ter o início de queda de juros, que foi confirmada e eu já vou comentar mais à frente, mas a gente deve ter o início da queda dos juros americanos, que deve justamente trazer menor força de pressão no dólar, o que justamente deve ajudar a aliviar esse dólar que a gente tem atual. Junto disso, a gente tem deflacionamento de vários outros pontos com arrefecimento do crescimento global, a gente tem redução forte, especialmente hoje, do preço do petróleo, que novamente contrabalancia essa questão do dólar, a gente tem queda forte também do preço do minério de ferro, então tem aí pressões deflacionárias, que acabam sendo bem positivas pela motivação de arrefecimento contínuo da economia global, que não é propriamente algo positivo, mas a gente vem comentando há bastante tempo que o portfólio está bem encaixado nisso. A taxa de desemprego aqui, então, um fator positivo de resiliência da economia brasileira. O Copom mantendo a Selic nos 10,50, então, assim, nada além do esperado, basicamente ali, continuidade, nesse momento a gente tem algum nível de pressão inflacionária, não tem como simplesmente continuar baixando a Selic sem avaliar qual é a situação, então a gente tem aí algum nível de espera até dissipar riscos criados no curto prazo, volatilidade, algum nível de turbulência na economia global, nada que preocupe dentro do esperado, e o Fed também mantendo os juros. Está aí justamente já iniciando a contratação aí de uma queda de juros para setembro. A grande questão é que isso foi feito ontem, ontem, quarta-feira, quarta-feira, ontem, não lembro agora, quarta ou quinta-feira? Acho que quinta-feira. Foi divulgado isso aí na sequência, no dia seguinte, quarta, quinta-feira, acho. E na sequência a gente tinha o quê? Sexta-feira a gente tinha o desemprego americano, e era uma parte que a gente tem acompanhado aqui, especialmente no canal, se vocês olharam os shorts ali mais antigos, vocês vão ver que a gente tem acompanhado o canal bastante tempo, e a gente começou a ver o quê? Uma tendência de crescimento de desemprego. E desemprego começa a gerar desemprego. Então é uma coisa que se retroalimenta, que o Fed simplesmente tem como um dos mandatos lá fora, e ele não pode simplesmente deixar desandar. E hoje veio um crescimento que começa a demonstrar algum nível de ganho de amplitude no desemprego americano, atingindo ali 4,3%. Quando a gente olha a curva que está no short, a gente vê claramente o aumento cada vez mais ganhando força. Isso daqui, eu comentei inclusive no short, isso daí me faz pensar que é possível, não me surpreenderia, vamos colocar assim, se o Fed resolvesse não esperar até setembro, e simplesmente tomar uma atitude antes, porque claramente a fala deles ali na reunião agora recente, não contava com algo desse gênero, de um contínuo aumento ganhando força no desemprego. Acho que existe uma possibilidade bem real deles entrarem no meio desse período e tomarem alguma atitude. Isso daqui, essa taxa de desemprego crescendo com maior força, aumenta violentamente a necessidade de velocidade no corte de juros e de intensidade. A gente deve ver uma corrida do Fed tentando alcançar, a gente tem geralmente o efeito dos juros com algum lag, com alguma distância entre a definição dos juros, da taxa de juros, aquilo ali de fato entrando nas entranhas da economia, de modo que a gente deve ver uma aceleração considerável do Fed tentando alcançar para garantir que isso daqui não desande e não virem efetivamente algum efeito mais negativo na economia americana de forma mais robusta. A gente tem, vale lembrar, com esse desemprego aqui que saiu de julho, não é algo absurdamente, meu Deus, o fim do mundo, como estão falando aí de recessão e tal, mas a gente teve o fechamento do segundo trimestre da economia americana com PIB de 2,8%. Então não é nada que simplesmente vá flipar da positividade econômica para a recessão econômica de uma hora para a outra. A gente tem inúmeros dados ali que mostram a resiliência da economia americana. Isso daqui só é algo que começa a dar uma ideia de que a parte de aperto de política monetária tem que começar a ter algum nível de corda dado ali justamente para poder, que isso daqui não se torne um problema. A gente passa para os ativos que não estão no portfólio, a gente tem asas bem básicas aqui, as ações da Enalta deixam de ser negociadas, deixaram de ser negociadas na quinta-feira, foi incorporada pela 3R Petroleum, algo que a gente vinha acompanhando, e a Cora Saúde com a, não coloquei aqui, desculpa, me fugiu ali, mas teve a Asas também, a Asas começou a ser negociada também, se não me engano, na quinta-feira, é a junção ali da Arezzo e do Grupo Soma que deixam de ser negociadas de forma separada, Arezzo e Grupo Soma, eu sinto muito, esqueci de colocar aqui agora que me lembrei, e passa a ser negociado o grupo como AZZ A3, então Asa de Asas 2154, se não me engano, o número, o número deles até que funciona, porque de fato, eu li uma vez, decorei a jossa do número, não decora o meu telefone, mas aquele número ali aparentemente vai grudar na minha cabeça, para tudo sempre. E a gente tem aqui também a Cora Saúde com os acionistas rejeitando a saída do novo mercado e os controladores desistindo de fechar a capital, eu acho interessante porque parecia ali uma jogada oportunista querer fechar a capital nesse nível de preço, é sacanagem com quem está ali comprado no projeto de médio e longo prazo da operação e tentar agora tomar de mão grande ali a operação, não acho que é muito a melhor saída, então que bom que eles conseguiram se defender aí e que os controladores simplesmente esqueceram a ideia de fechar a capital nesse momento. Dos ativos do portfólio, a gente tem o Grupo Caso Bahia fazendo uma oferta de debênture de 4,07 bilhões de reais, isso daí não é nada de novo, eu não costumo citar aqui tomada de dívida, mas isso daqui estão tentando vender uma ideia de que é algo negativo, de que a empresa está precisando de dinheiro, não é, isso daqui é pura e simplesmente parte daquele processo que foi explicado inúmeras vezes no canal de reestruturação da dívida, certo? Eles estão, o processo todo lá foi um combinado de eu imito dívidas novas para substituir as dívidas velhas e a dívida nova emitida é dentro daquele acordo de 3 tranches explicados no canal e blá blá blá, uma delas conversível em ação, tudo o que aconteceu foi que agora eles efetivamente passaram para essa etapa, depois da monologação pela justiça, eu acordo com todos os credores ali envolvidos, inclusive aqueles que ficaram de fã e quito, a gente tem agora a possibilidade de passar para a próxima etapa, a próxima etapa é emitir essa décima debênture de 4,07 bilhões, que vai substituir todas as outras dívidas que estão sendo jogadas para dentro desse acordo, então eu uso esse debênture para matar as outras dívidas e essa debênture aí vem com aquele redução de custo da dívida, aumento de, redução do custo da dívida agressivo, aumento do tempo de pagamento com tempo de carência, se não me engano, de dois anos sem pagar juros ou o principal, então assim, não tem absolutamente nada de negativo aqui, só para comentar porque a galera está tentando inventar que isso aqui é algo problemático. Alô, Gui, dica de passagem genial, fez uma previsão aí de que o resultado vai ser um lixo e tal, não sei o quê, a gente vai conversar com a genial na quarta-feira, quando sair o resultado. A gente vai conversar, quer dizer, de brincadeira, não vai ter live nem nada, só para falar aqui, estou curioso para ver o quão casado com a realidade ele vai ser, o que eles falaram e o que vai acontecer. Alô, Gui, submetendo ao CAD, a venda já estive em Goiás para o fundo da pátria, então é um MOU, o Memorandum of Understanding, com o pátria, basicamente dizendo, olha, se vocês conseguirem, se o CAD aprovar a gente quer comprar, vocês querem vender, a gente fecha um preço já, o preço de 135 milhões para esse imóvel, o Log Goiânia 1, e isso daí começa a chamar atenção, reforça na verdade aquilo que eu falei na outra venda que a gente teve ainda, nesse mês, se não me engano, no mês passado, de vários, de dois galpões ali, onde a operação parece estar cada vez mais, tendo parte da operação também operando, também trabalhando como desenvolvedor, então tem a parte da locação e administração dos galpões e eu estou tendo uma parte de construção, eu faço aquilo muito bem, então estou construindo já para vender para terceiros, para fundo de investimento imobiliário e por aí vai. Então parece bem interessante e isso acaba sendo uma jogada positiva para a operação, a gente vai começar cada vez mais a avaliar, vai ter análise no final de semana agora dessa operação, a gente vai começar cada vez mais a avaliar a operação como um todo e não só a parte de locação, a gente vai olhar a parte de locação separada para entender como é que está, mas a parte como um todo, que tem ali a parte de desenvolvimento consolidado, está começando cada vez mais a fazer sentido também ter a avaliação levada em consideração, uma vez que não é um one-off, não é mais uma coisa que acontece de vez em quando, não, a coisa que está acontecendo constantemente passa a ser parte da operação. Passando para os podcasts, a gente começa primeiramente com o Daily Show, não é podcast aqui, é o link direto para a entrevista no YouTube, a entrevista que ele deu para o The Daily Show, animal, simplesmente maravilhosa a entrevista, do Pete Buttigieg, eu acho que não tinha falado que era o Pete Buttigieg, então ele que eu acho que tem ali uma cotação considerável para poder ser vice-presidente da Câmara Harris, a gente tem o Estadão, com o Estado Geral falando da questão da Venezuela, e aí aqui colocado, basicamente lá do começo da semana, então colocado aqui uma base de como é que aquilo pode se desenvolver, eu achei interessante dar um pouco mais de informação, na sequência a gente tem o Política da CBN, falando da situação do Lula de fazer vista grossa do que está acontecendo com o Maduro, e das consequências disso para o Brasil aqui, o título é Apoiar Maduro, Lula se isola até no bloco, pretende liderar na América do Sul, na sequência a gente começa com o The Daily, do New York Times, está falando sobre o desenvolvimento, um recomeço da energia nuclear nos Estados Unidos, aqui é específico dos Estados Unidos, então para quem, a gente sempre acompanha aqui, desenvolvimento de energia nuclear, como fonte energética, essa parte aqui não é propriamente de grandes desenvolvimentos, é muito mais uma questão ali do meandro dentro dos Estados Unidos, não é só para quem efetivamente é nerd nesse sentido, o nome é A Radical Reboot of Nuclear Energy, falando especificamente do mercado americano, na sequência o The Daily do New York Times, com a busca da Kamala Harris por um VP, por um vice-presidente, aí ele brinca aqui, The VP Search for a VP, ou seja, a busca da vice-presidente por um vice-presidente, fala ali dos nomes mais cotados, de quem é mais relevante, blá blá blá, vai parecer que eu estou fazendo força aqui, mas tem mais uma entrevista aqui com o Pete Buttigieg, eu acho ele muito, 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 muito top, então assim, aqui é uma The Interview, também do New York Times, com ele falando, e aqui de forma mais séria do que na parte ali do The Daily Show, que é mais light assim, mas Pete Buttigieg thinks the Trump fever could break, então ele dando mais uma entrevista, de qualquer forma ele sendo vice-presidente dela ou não, é um ator relevante no campo de política americano, que acaba sendo relevante geopoliticamente para a gente, e ele se entrar como VP, engata, engatilha ali uma possibilidade de eventualmente lá na frente virar presidente, o que seria, cria uma linhagem aí muito positiva na política americana, tá? O The Daily falando sobre a guerra no Oriente Médio, tá? O The Daily do New York Times falando, dando informações sobre o desenvolvimento da guerra no Oriente Médio, agora com a morte do cara do Hamas, com uma bomba na casa de visita dele, na casa do quintal dele, a bomba que foi implantada, diga de passagem, semanas antes de efetivamente explodir, e o ataque que eles fizeram no Líbano, em Beirute, matando o cara do Hezbollah também, a escalada que está tendo, né? Então, an escalating war in the Middle East, até agora nada de lashback, nada de retrucada do Irã, como foi comentado lá no começo da semana, certo? Quando a gente comentou no aberto de mercado. O The Daily, novamente, aqui começa a ficar uma coisa mais tranquila, e menos mercado financeiro, geopolítica, e aí vai, tá? Com o The Sunday Read, a leitura do final de semana, do domingo, tá? Falando mais assim, de como a gente lida com trauma, de duas pessoas que passaram por situações completamente diferentes, que geraram trauma, e as semelhanças entre isso, e a forma que a gente não... A forma como ela vê, né? No caso, a escritora aqui, de não relacionar uma coisa com a outra de forma mais agressiva, menos agressiva, e muito mais entender que trauma é trauma, e a forma como se passa por isso, então é The Sunday Read, The Kidnapping, I Can't Escape? Quase que não vai. Na sequência, Unexplainable, falando sobre todo o desenvolvimento de como dinossauros iriam suar se eles fossem vivos hoje, né? Do som que eles produzem. A coisa do Jurassic Park, assim, vai numa direção que, aparentemente, não é o mais verossímio, e aqui eles explicam, e é muito interessante, porque eles vão viajando, assim, na coisa do som, e da origem do animal, e de como é que é o corpo, que eles conseguem comprovar até agora, e baseado na origem, a semelhança com o pássaro, o que seria, o que não seria, bem interessante, bem nerd, assim, tá? É Unexplainable, What Did Dinossauros Sound Like? E por último, a gente tem mais um ataque meu aqui contra os bons costumes. Tem... A gente teve tempos atrás um podcast aqui que falava... Dicas de passagem, acho que era do Unexplainable também, esse daqui é do Decoder Ring. A gente tinha um podcast aqui que falava basicamente da questão do... Da balela que era, da questão de ter postura ereta e tal, não sei o que, e esse daqui tá falando basicamente da balela que é o negócio de não poder ficar sentado, certo? Que tem que ficar em pé, e aí tem aquelas mesas pra ficar em pé, enquanto trabalha, e blá blá blá, não sei o que, esse daqui... Aquele lá destruía o negócio de ter a postura ereta, esse daqui destrói o negócio de ficar sentado faz mal pra você, então basicamente eu sou uma péssima influência para todos os que acompanham o canal, certo? Pelo menos na questão de estilo de vida. E com isso, fechamos aqui a sexta-feira, certo? A gente se vê em várias análises aí no final de semana, as duas do portfólio, eu devo pegar mais várias, que vai fazer o ano contra ano, o segundo trimestre de 2023, analisa agora de novo, o segundo trimestre de 2024, fazendo um ano contra ano, então temos aí planejado o grupo SBF da Centauro, e aí vamos ver o que eu consigo ou não consigo fazer, mas vivo, Intelbras, Kepler Weber, e aí a gente vê, tá? De qualquer forma, por hoje ficamos por aqui, tá precisando de mim, eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida de vocês e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no final de semana. Valeu galera, beijão!